Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional, estamos aqui com mais uma avaliação sensorial agora com a cachaça Encantos da Marquesa. Galera, essa cachaça nem tem aqui na Cachaçaria Nacional foi uma viagem que eu fiz no meio do ano passado lá para Salinas e eu ganhei algumas garrafas eles tem outros tipos e fui degustar aqui agora uma grata surpresa bem interessante nem sei onde tem para vender, depois a gente conversa lá com o SOS mas enfim, ela é produzida lá em Dayabira, é uma cidade próxima a Salinas, faz parte da grande Salinas o pessoal lá é famoso por fazer excelentes cachaças, então é um ótimo terroir e está nessa cachaça aqui também esse DNA de boa cachaça. 40% de terroir alcoólico pessoal, tem um selo orgânico, ela é orgânica algumas cachaças aí pelo Brasil estão com esse selo, obviamente esse selo é famoso aí pelo Brasil todo, pelo mundo e só atesta aí que o produtor ele tem um cuidado muito grande na produção, não tem agrotóxico o manejo sustentável, boas práticas e sobretudo é muito caro, é muito custoso você ter esse selo aqui claro, quase todos os alambins que a gente visita, todos eles teriam plena capacidade de ter esse selo aqui também mas hoje a gente vê que é muito caro, então quando o cara tem isso aqui, nem é só para ele se diferenciar na prateleira e tudo mais porque até mesmo para a cachaça a gente não vê tanta diferença assim no volume de vendas de um produto orgânico ou não embora seja importante, eu reconheço isso, mas que o cara tem um cuidado muito grande, uma vontade muito grande de estar sempre nas normas e tudo mais e diferenciar o produto dele então, muito interessante aqui o selo orgânico dela é um blendzinho muito interessante, carvalho e amburana pelo que eu pude perceber aqui, parece que a nuance de carvalho o blend de carvalho é maior, porque o carvalho geralmente quando você coloca muita amburana, a amburana pode destacar então deve ser só um toque de amburana, mais carvalho um blend muito interessante a coloração dela galera, olha que coloração diferente ela é quase âmbar, vai de caramelo para âmbar é a primeira que eu vejo nessa coloração embora esteja mais clarinha, ela tem um avermelhado, um alaranjado na cor bem interessante, a cachaça é diferente corpo intenso, lágrimas escorrem aqui lentamente a cachaça é muito, muito legal o aroma galera, o gosto é mais interessante do que o aroma o aroma eu demorei um pouco para perceber mas depois que ele solta aqui, você vai percebendo é muito adocicado, você não percebe acidez, alcoólico baixíssimo você não consegue, quando você cheira, é sempre muito agradável então adocicado, levando para mel frutado, muito pouco então o blend é quase amadeirado mesmo deve ter um toquezinho aí de cachaça pura mas se tiver é muito pouco porque o frutado, a cana de açúcar não se destaca e vai mais ali para o lado das frutas secas alguma coisa assim e o amadeirado, um caramelo bem gostoso bem interessante, coco a gente consegue sentir nuances de coco e é isso alguma especiaria que no máximo vai ser uma canelinha bem de levinho um blend bem interessante o gosto galera, doce, bem doce bem doce a sensação não é de picância é um aveludado um retrogosto bem agradável moderado, persistente fica aqui na língua fica, cara, muito gostosa essa cachaça um amadeirado e um adocicado aqui nesse retrogosto e o comentário é simplesmente uma grata surpresa eu não fiz aqui na minha biblioteca sensorial alguma conexão com algum tipo de harmonização alguma coisa assim ainda é simplesmente que é uma cachaça que vale a pena agora como eu disse no início do vídeo a gente não tem para comercializar não sabe onde tem a não ser o contato direto com o produtor que a gente tem vou discutir lá com os sócios quem sabe a gente pode trazer no futuro lá para o Clube CN ou alguma coisa assim ou até mesmo para o e-commerce aí para vocês conhecerem que vale a pena um canto da marquesa avaliação geral como eu faço aqui uma conexão com algumas madeiras na cabeça para poder pontuar embora, já falei algumas pessoas até têm escrito aqui debaixo dos vídeos que às vezes é desconfortável é um pouco desconfortável porque as pessoas não entendem que a nota é totalmente subjetiva mesmo e é e isso não quer dizer nada também se é ruim ou se é boa é simplesmente com as cachaças que eu já degustei na minha cabeça qual que é a nota tipo assim se eu já bebi uma Carvalho que eu gostei mais ela vai ser um 10 para mim e abaixo dela se as cachaças não chegam nela ela vai ter uma pontuação menor eu não estou fazendo classificação com madeira nem nada simplesmente dou uma nota aleatória é como se fosse um enfeite aqui para o vídeo mas eu fico com uma nota 7 nessa categoria Carvalho que é uma boa nota excelente nota na verdade acima da média muito bem então esse foi mais um vídeo galera por favor se você gosta desse tipo de vídeo aperta aqui em gostei antes de mais nada escreva comente é importante para caramba que vocês comentem algumas pessoas já têm deixado algumas sugestões para a gente ir melhorando o quadro já estou avaliando aqui o que é que a gente pode fazer para melhorar e tudo mais é muito importante é muito legal eu leio todos geralmente eu respondo geralmente não eu respondo todos e é isso vamos ajudar e espalhar a cultura caixaceira para todo o Brasil te vejo no próximo vídeo valeu